Na reunião da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa presidida pelo deputado Júlio Mendonça, os parlamentares trataram sobre a política industrial nacional e do Maranhão. A reunião contou com a presença dos deputados Ariston, Ricardo Arruda, Francisco Najib, J. Pinto e da deputada Janaína. O objetivo foi conhecer as diretrizes de investimento e a importância da indústria para a transformação da economia. Para apresentar esse panorama foram convidados representantes do Governo do Estado e da Federação das Indústrias do Maranhão Fiema. O vice-presidente executivo da Fiema, Luiz Fernando Renner, destacou a importância do encontro. É uma comissão de extraordinária importância para o Maranhão, inclusive acreditamos que ela deve se estender para outros segmentos da economia, porque ela congrega atores de extrema importância, não só a parte do governo, através da Secretaria de Indústria e Comércio, Secretarias de Planejamento, Secretarias de Desenvolvimento Econômico, como a Federação. Também é interessante ouvir também a academia. Na ocasião, o secretário de Estado de Indústria e Comércio, Júnior Marreca, apresentou dados e iniciativas do governo do Estado que tem melhorado a competitividade do Maranhão para atrair investimentos no setor. A exemplo da concessão de incentivos fiscais que favorecem a instalação de novas empresas. Ele também destacou a importância do encontro na Alema. Aqui a gente apresentou a quantidade de investimentos que está tendo o nosso Estado, tanto na indústria, como no comércio, como na geração de emprego e renda, que é o resultado de todo esse processo. E o que se percebe é que realmente o Maranhão é um Estado de muita oportunidade e que a gente pode esperar que no governo Carlos Brandão, muitos investimentos serão aportados ainda dentro do nosso Estado no intuito de dar continuidade ao trabalho de desenvolvimento. Após as apresentações, os parlamentares comemoraram os índices que apontam que o Maranhão vem crescendo acima da média nacional. Falaram sobre os desafios da infraestrutura e solicitaram novos encontros. Com esse tema tão importante que é da indústria, industrialização do Maranhão, que representa emprego, geração de emprego, representa contribuição previdenciária, representam a forma de que a gente entende que é o desenvolvimento autônomo sustentável. Então essa é a responsabilidade de todos nós. Então os próximos passos é justamente consolidar esse relatório, passar para os nossos deputados para que a gente possa de fato criar esse sinergismo de apoio aos setores e ajudar no desenvolvimento do Estado.